E em seguida, a meu ver, você tem o anticomunismo, que é uma mentalidade que vem sendo trabalhada há 100 anos no Brasil, desde essa época que Elias fala. Não só no Brasil, né? Em 1937 você teve, não só no Brasil, em 1937 você teve o Plano Corrém, que é, enfim, eu vou ter que me alongar muito, mas o Bela Kun, por exemplo, era um judeu comunista, um húngaro, e que, de forma jocosa, os integralistas chamavam de Bela Corrém. Cria-se, só para efeito de síntese, senão eu vou me alongar muito e não consigo concluir, o Plano Corrém era uma notícia falsa, velho, que diz o seguinte, os comunistas vão dominar o mundo e, portanto, a gente precisa de um Estado forte que seja capaz de conter esse processo. Exato. Isso acontece em 1937, acontece com o Estado Novo, acontece em 1964 com o golpe militar, acontece em 2016 com o golpe jurídico e parlamentar contra a Dilma Rousseff, entende? Então a gente está preso, a meu ver, numa espécie de... Você perguntou, o Elias te deu uma definição de ideologia, para resumir a minha fala. Outra definição, que é muito boa, que quer dizer que você tem um propósito, você entende aonde você quer chegar e como é que você vai fazer para chegar. Você tem a Marilena Schaui, por exemplo, que te diz que ideologia é o contrário, é um ideário histórico que é utilizado para ocultar a realidade material dos fatos. É outra definição possível de ideologia. Mas traduz isso aí. Significa que você vai cair numa conversinha mole, você vai comprar uma fumaça para não perceber a realidade... Essa é a ideia que mais cola do que eu acho que é. Material dos fatos. Exato. Uma fumaça e por trás tem outra coisa. Exato. O dogma religioso é uma ideologia hoje. Exatamente. O anticomunismo é uma ideologia que é utilizada hoje para ocultar a realidade material dos fatos. Sem endereçar essas coisas, me parece pouco provável que a gente consiga avançar de uma forma interessante para construir essa nação a qual ambos se referem. Entende? Eu acho que isso é uma questão preponderante aqui. É. 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 É.